E nossa dica 6 é, ofereça seus serviços para sites de freelancer. Muito bem, o primeiro site que eu vou indicar para vocês é o Fiverr, ele é um dos maiores do mundo. Só para você ter uma ideia, chega aqui e bota Music Producer, que no caso é produtor musical. Vamos ver o que aparece. Aqui, olha a quantidade de serviços e os valores. O site já está em português, ele tem suporte para português. E você aqui tem, inclusive, Gosto Producer, que é produtor fantasma. Você tem aqui diversos tipos de serviços para você que é produtor musical. E para você que não é, simples, aprenda, faça um curso como produtor musical e passe a trabalhar como produtor, oferecendo seus serviços aqui no Fiverr. Eu tenho dois cursos que no final eu vou falar sobre eles. E se vocês quiserem adquirir, vou agradecer. Beleza. Então, aqui no Fiverr você se cadastra, tá? Inscrição. E passa a colocar os seus serviços aqui a partir de 5 dólares. E você pode acrescentar outros valores mais altos, caso o serviço vá crescendo. Ou seja, a pessoa queira outras coisas dentro desse mesmo serviço, você pode cobrar a parte, entendeu? Aqui dentro. Sempre com valores justos, é claro. A maioria das pessoas acha que os sites de freelancer são só para TI, serviços administrativos, edição de imagem, vídeo. Mas não. Até produtor musical você tem dentro desses sites. E tem procura para isso, tá? Às vezes a pessoa está precisando de uma música para colocar no videogame que ele produziu. Ele está precisando de uma música, jingle político. Ele está precisando de uma música, talvez, para crianças, né? Rimas infantis. Você pode criar aí a rima dentro do tema que a pessoa pediu. E você cria a produção para ela, nesse caso, para crianças, né? Para rimas infantis, né? E você pode fazer jingles políticos, como eu falei antes. Jingles para comerciais de TV. Tem vários outros serviços que você pode fazer aí. Edição de áudio, ok? Você pode editar o áudio da pessoa. Também pode oferecer serviços aqui de mixagem, masterização. O serviço que você vai oferecer é por sua conta. Você pode escolher qualquer um deles dentro de produção musical. Inclusive até edição de capa para CD ou para venda de MP3 online, né? Porque a pessoa pode precisar de uma capa para inserir lá a música no agregador digital, que seria uma distribuição digital, né? Ele pode precisar de uma capa não só para venda de CD, mas também para venda de MP3 online, porque as distribuidoras digitais pedem uma capa para quando vender o seu CD, está lá a capa, o visual da tua capa lá. Eles precisam desse serviço também. Você pode indicar esse serviço aqui. Esse é o primeiro site que eu vou indicar dentro dessa dica, né? De trabalhar oferecendo serviços dentro de sites de freelancer. A outra plataforma é o Orkana. Aqui no Orkana também funciona da mesma forma que o Fiverr, sendo que aqui parece que não começa com 5 dólares, tá? Você pode expor aqui o seu serviço e cobrar quanto você achar que deve, lógico. Dentro de uma coerência de mercado, de valores de mercado. Aqui você também se inscreve, tá? Se cadastra aqui e passa a colocar os seus serviços aqui dentro, ok? Você, ó, trabalho freelancer. Aqui no caso você vai se cadastrar, fazer uma página sua dentro do Orkana, assim como no Fiverr também, e expor lá os serviços que você quer oferecer, ok? Esse é um outro site de freelancer, que você pode trabalhar direto de sua casa, de onde você estiver também tendo um notebook, ou um computador, ou um tablet. O celular, não sei, já fica um pouco mais complicado, mas vamos lá. O outro site que eu vou oferecer para vocês aqui, nessa dica, é freelancer.com.br, tá? Esse freelancer é brasileiro, como a extensão própria já diz, né? .com.br, final BR. Então, aqui também você pode oferecer diversos tipos de serviços, ok? Inclusive, de, ó, cinema e TV, né? Designer, isso tudo. Um produtor musical também pode fazer alguma coisa de cinema e TV, como edição de vídeo, ok? Sem problema nenhum, tá? Ou de designer, se caso você vá trabalhar com capas de CD, ok? E cinema e TV, porque você vai fazer muita edição de vídeo e tudo mais. Você pode oferecer também edição de videoclipe ou de vídeo lírico, ok? Então, esse é um outro site também que você pode trabalhar como freelancer aí, direto da sua casa, como produtor musical. Como produtor musical e com outras habilidades que o produtor musical tem também, que pode ser oferecido para quem precise. Que pode ser oferecido para pessoas que trabalhem com música, né? Como é o caso da capa que eu disse, né? Você pode fazer edição de videoclipe, edição de áudio e tem inúmeros serviços aí. E o último site que eu achei há um tempo atrás, que eu achei bem interessante, é brasileiro também, é o Musicus Freelancer, tá? Achei ele bem legal, a plataforma. Aqui é só sobre música mesmo, tá? Você pode oferecer seus serviços aqui, como por exemplo, você pode oferecer serviços na sua cidade para gravar, por exemplo, você toca violão, guitarra e baixo, toca instrumentos de corda, você pode oferecer seus serviços para gravar num estúdio, né? Para uma banda, ou para um cantor que não tenha ninguém que acompanhe ele. Ele compõe, canta as músicas dele com o violão dele, mas ele quer fazer uma produção musical completa, com violão, baixo, guitarra, teclado, bateria. Você pode oferecer os seus serviços dentro dos instrumentos que você toca, ok? Seja lá bateria, baixo, guitarra, teclado, violão, tanto faz. Você pode oferecer percussão também, tá? Aqui você tem diversos serviços que você pode oferecer. E se você canta e compõe, e uma pessoa é só intérprete, ela não compõe, ela pode querer cantar uma música sua, ceder a sua composição para intérprete também, se você assim quiser. Então, esse é um outro site, também achei muito interessante. Você pode entrar aqui em cadastrar e passar a oferecer seus serviços aí. E você pode diversificar esse leque de serviços para que você ganhe mais, sem também ficar atolado e não conseguir atender ninguém. Aí você vai prestar um péssimo serviço e o seu cliente não vai gostar. Talvez até dar um comentário negativo que vai deixar você meio mal perante outros clientes. Então, faça um bom serviço, finalize o serviço no tempo estipulado, no tempo que você deu para ele para fazer o serviço, que você vai ganhar seu dinheiro aí como produtor musical, seja lá de onde você estiver, certo? Se você, por exemplo, toca teclado, você pode ter um mini teclado MIDI controlador, botar na tua mochila, você quer viajar, bota ele dentro da tua mochila, bota o seu notebook, viaja e de lá você cria a produção para pessoas. Você faz a edição dentro do seu computador, você faz a edição de áudio ou de vídeo, tanto faz. Você pode viajar sem se preocupar se vai poder prestar esse serviço ou não, porque você faz isso tudo dentro do seu notebook e com o seu teclado MIDI controlador. Isso, no caso, para quem toca teclado, né? E depois que você se cadastrar, você pode começar no gratuito, sim, você se cadastra e depois você escolhe aqui o plano que você quer. Tem de R$5,99 por mês, né? Para você ser VIP durante 30 dias. Se você quiser, durante 60 dias são R$9,99. Durante 90 dias, R$15,99. Ou seja, é bem barato. E dessa forma você consegue mais visualizações da sua página. Fica também bem posicionado aqui na divulgação do site. E 365 dias do ano é R$99,99. Não é caro, tá? Vale a pena. Você vai ganhar seu dinheiro aí e muito mais do que isso, para você pagar esse plano, sem sombra de dúvidas. Então, essa foi a sexta dica. Ofereça seus serviços em sites de freelancer. Com certeza você vai ganhar seu dinheiro aí de onde você estiver, ok? Vamos para a próxima dica. Com certeza você vai ganhar seu dinheiro aí de onde você está.